A paixão pelas plantas é algo inexplicável na vida da dona Rosana. O amor é tão grande que o tempo livre dela é dedicado aos jardins. E esse é especial. Fica no 7º Batalhão da PM, em Goiânia. Eu sou voluntária da Praça Tubalde Castro e Silva, parceira da Comurq e agora também voluntária do 7º Batalhão. A flor preferida da dona Rosana é o girassol, mas aqui tem de tudo um pouco. E se deixar, ela fica assim, o dia todo cuidando das plantinhas. O meu carinho com as flores é um... é Deus. É Deus, porque é muito gratificante você colocar uma semente ou colocar uma mudinha e de repente ver uma flor maravilhosa como um exemplo do girassol. Esse trabalho da dona Rosana começou em janeiro, quando o novo comandante assumiu o 7º Batalhão. Em pouco mais de 3 meses, tudo isso já mudou. O que antes era só terra e mato alto, hoje se transformou em um jardim maravilhoso. O comandante do batalhão faz questão de parar sempre por aqui para apreciar o trabalho da dona Rosana. Ela mudou literalmente a cara do batalhão. Ela cuida do jardim, ela planta, ela vem nos seus horários fazer toda aquela manutenção de maneira voluntária, sem nenhum tipo de contrapartida do quartel. Então ela passou a ser uma espécie de cuidadora do nosso quartel aqui nessa parte de jardinagem. É muito conhecida e querida por todos os policiais, todos aqui já a conhecem. Então é um serviço voluntário que não tem preço, inestimável. Todo esse trabalho é voluntário. A dona Rosana não recebe um centavo sequer. Mas o prazer em cuidar das plantas e o reconhecimento de quem passa por aqui, ah, isso não tem valor. O nosso policial quando chega para prestar o serviço, ele se depara com essas cenas, ele trabalha até mais motivado, ele trabalha com um ânimo renovado. E quem tem a ganhar com isso é o cliente nosso, que é a sociedade, que ele vai atender com mais carinho e com mais presteza. É mais uma etapa da minha vida de um trabalho realizado. Porque as flores dão luzes, né? São luzes. E dão um prazer muito grande, né? Às vezes eu estou aqui até passado do horário, mas enquanto eu não agou a última plantinha, eu não vou embora. Dona Rosana, até agora, e eles me tratam com muito carinho e com muito respeito.